Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da MusicDot aqui no YouTube. Eu sou Raul Mendes, esse é o quarto vídeo da série sobre como estudar com metrônomo. Se você não viu os outros, corre lá e vê, vou deixar no card aí pra você acessar, porque é legal você conhecer o assunto que a gente tá falando pra você não ficar boiando. Nem sei se usa mais essa palavra aí da boiando. Mas enfim, vamos lá. O assunto de hoje é como estudar com metrônomo no 2 e no 4. Então o que é esse metrônomo no 2 e no 4? Então é uma ferramenta, como eu já disse, o metrônomo é uma ferramenta pra padronizar os nossos estudos. Então é pra você ter uma noção de onde você tá, aonde você chegou, como você chegou, esse caminho inteiro que você percorreu então pra deixar uma frase mais fluente. O metrônomo te ajuda nesse aspecto e também nas outras coisas que eu já disse, né? A desenvolver a sua pulsação interna, enfim, uma série de coisas. E o metrônomo no 2 e no 4, ele te ajuda a se preparar pra vida real, né? Se você for tocar jazz, se você for tocar blues, enfim, os estilos ali norte-americanos ali, oriundos ali do Mississippi, aquela parte dos Estados Unidos, onde a música negra tem uma influência gigantesca, né? A música africana acabou gerando aí o blues, os spirituals, os góspels, o jazz, até o rock, né? Mas a gente não tá aqui pra falar de história, a gente tá aqui pra falar sobre essa acentuação aí no 2 e no 4. Obviamente que isso foi se aperfeiçoando com o tempo, no início de tudo lá, eles nem pensavam em metrônomo, mas já tinha essa ideia da acentuação. E cada música, cada região tem a sua acentuação. Então no Brasil a característica aí do nosso ritmo é a síncopa, né? Que dá o swing brasileiro, que a gente tanto fala, que a galera lá de fora acha bonito, acha lindo. Pra gente é uma coisa meio natural. A música europeia tem a dela e a norte-americana aí, essa parte que deriva muito da música africana, tem sempre aí a acentuação no 2 e no 4. Então você pode perceber isso, principalmente no jazz, como eu já disse, né? E no blues, mas também no gospel, né? Se você pegar aí, sei lá, um filme, por exemplo, que você assistiu que tem um coral gospel cantando, você vai ver a galera batendo palmas sempre no 2 e no 4, que é justamente onde tem o swing aí norte-americano. Então você pode estudar músicas, você pode estudar escalas, técnicas, frases, pensando nessa sonoridade no 2 e no 4. Porque aí quando você for tocar com batera, com baixista, você vai estar mais ambientado justamente porque a acentuação deles, né? Obviamente que cada um, cada músico, né? Não estou falando nem do batera do baixista, mas cada músico em si, ele acentua mais, acentua menos, mas acaba rolando essa acentuação no 2 e no 4 quando você vai tocar esse tipo de música, tá? Fora a célula rítmica, que eu não vou falar sobre a célula rítmica aqui nesse vídeo, é mais sobre como que a gente vai fazer para estudar no 2 e no 4. Se a gente vai trabalhar só com 2 e com 4, a gente tem que trabalhar com o metrônomo desdobrado. Então o que que é isso? Bom, se a gente vai estudar em 80 BPMs, a gente tem que desdobrar isso, a gente tem que colocar o metrônomo em 40, só que pensando que a gente está estudando em 80. Se a gente vai estudar em 60, a gente tem que colocar em 30, só que pensando que a gente está estudando em 60, ok? E aí, olha só como é que fica. Vamos pegar a nossa velha conhecida escala de Sol, que a gente vem trabalhando ela aí ao longo dessa série, tá? Colocar o metrônomo aqui em 50 BPMs, ok? Então equivale a 100 batidas por minuto, tá? Então eu estou pensando desdobrado nele. Bom, então vamos lá. Vou fazer aqui o exemplo em Sol, né? Escala de Sol maior. A única coisa antes de fazer essa escala, é um assunto, né? Que se a gente está falando de Jazz, é o Swing Fill que a gente fala, né? Então o que é Swing Fill? O Jazz, a gente pensa nele numa tercina de colcheia, né? Na acentuação do tempo. Só que a gente tira essa colcheia do meio. Tercina de colcheia ficaria... E a gente vai tirar a do meio. Então fica... Essa, então, é a característica desse Swing Fill, né? Ok? Tanto pra trás quanto pra frente. Obviamente aqui eu fiz bem duro, né? Mas pra dar uma característica maior em linguagem, na hora que você estiver estudando, pensando em Jazz, você tem que pensar nessa ideia de acentuação, tá? Tirim, 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 né? Beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar em 50 BPMs. Lembrando que está em 50, mas a gente está pensando em 100, né? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ok? Ok? Então pensando num Blues, por exemplo, né? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 E aí pra improvisar também. 1, 2, 3, 4 Ok? Enfim. Obviamente que quanto mais rápido você vai estudando isso, mais com cara de Jazz, de Swing fica, né? Então é só uma dica bem simples pra quem quiser iniciar nesse mundo do Jazz, né? Pra quem quiser estudar outras coisas também com 2 no 4, funciona. Então, simples. Desdobra o metrônomo e pensa na contagem aí dobrada na sua cabeça, né? Ou falando mesmo, igual eu fiz, né? E aí é só atacar no 1, né? Se for no caso 1 que você vai atacar. E aí estudar suas frases, suas escalas, da mesma forma que a gente viu aí nas outras séries, né? Eu tenho uma série sobre escalas, que você dá uma conferida. Essa série do metrônomo também. Vai estudar da mesma forma, só que pensando com o metrônomo desdobrado e acentuação no 2 e no 4. Espero que você tenha curtido essa série. Esse último vídeo é bem específico, eu sei, né? Mas fica aí uma pontinha pra você ter um pouco de curiosidade. Então procure ouvir os grandes nomes aí do Jazz, do Blues também, enfim. Da música norte-americana, o Funk, o Soul, que é uma coisa muito legal de ouvir. O Groove é contagiante. E é isso aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele joinha esperto, né? Compartilhar o vídeo, ativar o sininho, seguir nas redes sociais, enfim. Tudo isso daí que você já sabe que tem que fazer. Às vezes não faz, então vai lá e faz agora. Deixa seu comentário falando o que você achou dessa série. A série que você quer que tenha aqui. As dicas, né? Obviamente de guitarra. Apesar de tudo isso que a gente viu nesses últimos dois meses aí que a gente começou a lançar essas séries. Pode ser aplicado em outros instrumentos também, tá? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Grande abraço.